Olá galera, bem-vindos ao meu canal Disco Night. Eu sou o DJ Marcelo RC e hoje estou trazendo uma experiência pessoal. Hoje não vamos falar de música, hoje vamos falar de uma experiência pessoal. Eu decidi ontem dia 4 de dezembro de 2020 me submeter aos dois testes para o Covid-19. O sonológico, o famoso IgG, que é aquele do dedinho, e o RT-PCR, aquele que é o cotonete nas vias nasais. Eu também, juntamente com essa experiência, pesquisei na internet, eu não sou médico, e resolvi gravar um pequeno vídeo para que você que tem dúvidas sobre esses testes, possa tirar as suas conclusões, as suas avaliações, e saber quando é melhor ou não você efetuar o seu teste, fazer o seu teste, e qual teste você deve fazer. Claro que sempre acompanhado por um médico. Tá, então, nos próximos minutos aí, cerca de 10 minutos, é bem rápido, eu vou tentar explicar a vocês que são esses testes, através de uma pesquisa que eu fiz na internet, tá bom? Vocês tendo mais dúvidas, procurem seu médico, e tirem suas outras dúvidas, se eu não tiver sido claro nos meus vídeos, tá? Esse aqui é o meu resultado, do meu teste, o do dedinho, o IgG, graças a Deus os dois deram negativos, o do RT-PCR, eu devo receber o resultado dele na terça-feira, hoje, sexta-feira, 5, 6, 7, 8, 9 de dezembro. Ele leva 72 horas para ficar pronto, aonde eu fiz, no hospital que eu fiz, tá bom? Então, espero que gostem do vídeo, espero que vocês consigam tirar as suas dúvidas sobre o Covid-19. Valeu, galera, curtam o vídeo aí, compartilhem, e não esqueçam de, se quiserem fazer algum comentário, tirar alguma pergunta que eu possa responder, da minha experiência, terei o maior prazer em te responder, tá? E as lives continuam, hein? Toda sexta e sábado, aqui no canal, dá uma pesquisada aí no canal, tem muita coisa legal de flashbacks 70, 80, os temas da era disco, ou a era de ouro da música mundial, tá bom? É isso aí, gente. Valeu, curta o vídeo aí, tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Como detectar o novo coronavírus? O teste rápido, esse da farmácia, é capaz de detectar as proteínas de defesa geradas pela exposição ao coronavírus, os anticorpos. Estes são gerados cerca de duas semanas após a infecção. Não deve ser usado como diagnóstico da doença. O teste RT-PCR consegue detectar o vírus diretamente, antes mesmo da produção de anticorpos, geralmente, já poucos dias após a infecção. É o teste que deve ser usado como diagnóstico. Atenção, você só pode utilizar apenas testes rápidos, podem gerar lentidão e erro de diagnóstico. Então, a conclusão é que aqueles testes rápidos, né, pode servir até para tirar uma pequena dúvida, mas não tem a precisão do teste RT-PCR. Vamos lá. O Covid-19, né, esse teste IgA, IgM, causa um pouco de confusão. Vamos lá. Quando você tem o IgA, IgM positivo e o IgG positivo, logicamente, está dando ali um contato ou infecção prévia pelo vírus. Você tem que procurar um médico em caso de ter os sintomas, né. Ambos dando o negativo, não há evidência laboratorial. Nenhuma exposição ao vírus foi detectada. O resultado negativo também não pode descartar a possibilidade de infecção, tá. Não entenda, ah, deu negativo, não. Não, por quê? Porque esse teste é um teste rápido. Agora, se você tiver o IgA ou IgM positivo, você teve um contato ou infecção prévia pelo vírus, ou seja, você teve em algum momento, lá atrás, mesmo assintomático, você teve um contato ou teve uma infecção com o vírus e foi assintomático. Nesse caso, o IgG dando negativo, ou seja, você não está com o coronavírus agora, mas você teve coronavírus no passado. E o inverso, que é o IgA negativo com o IgG positivo, é aquele caso clássico, né. Melhor você procurar o seu médico porque se você tiver com sintomas ou fazer um outro tipo de teste, né, que seria o caso RT-PCR. Essa imagem aí é uma imagem bem legal, tá. Ela é uma imagem que demonstra como é que é feito o teste. Eu fiz o meu teste no hospital e é super simples, vou aproveitar essa imagem para explicar como é que foi o meu teste, né. Aí abre um kit, um kit aberto na sua frente, é logicamente tudo esterilizado, lacrado. A mesa, ela é forrada com um papel descartável, né, com papel toalha descartável. O seu dedo, ele é furado com uma espécie de uma caixinha bem pequena. Dá um clique e fura o seu dedo. É recolhida uma gota de sangue com uma espátula. Essa gota de sangue, ela é introduzida em uma ampola. Ali ela é um pouco balançada e ela fica em descanso por aproximadamente 15 minutos, sendo que 5 minutos, eu acho que é feito alguma coisa. A parte em que é tratada, né, essa solução, né, essa solução do seu sangue com o reagente, isso aí nós não assistimos. Então, o que nós conseguimos saber é que 5 minutos depois é feito mais alguma manobra para que depois de 15 minutos, aí sim, você pode fazer a apuração do teste. Vamos ver o próximo slide. Então, o que é o IgM, o IgG, o IgA, né? O IgM, ele indica que o paciente se expôs mais recentemente ao vírus e está construindo sua resposta imune. A manifestação, após o quinto dia, do início dos sintomas. O IgG já é diferente. O IgM indica que o paciente se expôs ao vírus e já construiu uma defesa contra o mesmo. Isso aí acontece a partir do 14º dia, mais ou menos após o início dos sintomas. O IgA é a indicação que é onde é possível, né, você detectar no início da doença e é descrito como marcador diagnóstico da infecção aguda. Isso aí é bom, é recomendável, né, a partir do quinto dia após o início dos sintomas. A sorologia, né, para o Covid-19, né, tem aquela interpretação de resultados, né, que eu já tinha falado para vocês, né, quando não há evidência de exposição ao vírus negativo ou negativo, quando tem um provável contato com a infecção, o IgM vai dar positivo e quando os dois dão positivo, contato com a infecção prévia pelo vírus. É uma coisa realmente que tem que ser observada, mas aí é bom mesmo, né, eu acredito que após isso aí o PCR seja bastante indicado pelos médicos. Eu não sei, porque eu não sou médico mais, eu acredito que após uma detecção positivo ou positivo, você deve passar pelo PCR. Vamos lá, deixa eu ver o próximo aqui. Aquela cena clássica, né, do furo no dedo, não tem problema nenhum, não dói nada, é apenas um furo para recolher uma gota do seu sangue. É ali, exatamente, é quando essa gota é colocada para poder fazer a reação. Ali já o resultado dos testes, né, bastante fácil, né. Essa leitura é até bastante interessante. A placa é colocada as iniciais do seu nome, a caneta, né. Depois que passa esse tempo, depois de passar do tempo certo, direitinho, o mais interessante que acontece é que para você fazer a leitura final, é muito interessante, é encaixado um aparelhozinho, um leitor eletrônico, pressiona-se o botão, ele se inicializa, no caso ali que a gente está efetuando o teste, passa um cartão magnético, não sei, para liberar a leitura, ou um contador digital, eu não sei, mas eu percebi que após a passagem desse cartão de identificador, né, digamos assim, a leitura é feita, e aí novamente você faz nas duas réguas, né, de leitura, na IgG, na IgA, você faz nas duas leituras, e aí sim você vê se há positividade ou negatividade do seu resultado. Então lá, é novamente, né, explicando, né, quando não há infecção e o indivíduo é suscetível, o IgG positivo, o IgM positivo, isso aí é bastante interessante, é um quadro que eu achei legal colocar aqui para que vocês entendam, fazendo um vídeo rápido, né, mas mesmo resumindo o que eu passei, porque eu fiz os dois exames, eu fiz tanto pelo dedo, né, o da gotinha, como também fiz o outro, que é pelas vias nasais, né, é esse exame que eu vou mostrar para vocês agora, esse exame aí, realmente existe aquele incômodo grande, né, porque a introdução do cotonete, né, nas vias nasais, dá um incômodo, suportável, mas é um incômodo, e quando ele vai até o fim, ou seja, quando ele encosta ali, né, pela foto, vocês estão vendo bem, quando ele encosta, o cotonete é girado um pouquinho, para realmente ter a coleta da secreção que está ali nos fundos, ali nas vias nasais, quase que na garganta, acredito eu, então o cotonete é introduzido, realmente dá um incômodo, mas não é nada que não possa ser suportado, frente a você saber o resultado e tomar as providências, né, vamos ver o próximo aqui, olha lá, mais ou menos os sintomas, né, coceira nos ouvidos, som de zumbido, olhos vermelhos coçando e lacrimejando, espia, congestão, nariz correndo, garganta coçando, inchada, gotejamento pós-nasal, tosse, esses são alguns dos sintomas aí comuns, né, para quando você começa a ter uma determinada reação, se você tiver tido contato, estiver infectado. Esse, aí no teste RT-PCR, né, o que é esse teste, né, é um teste de biologia molecular, busca pelo material genético do vírus a partir de uma reação em cadeia da enzima polimerase. Enfim, quando é que você pode fazer? A partir da manifestação dos primeiros sintomas, entre o terceiro e o sétimo dia do sintoma, quanto tempo para sair o resultado? Aí tem realmente algumas observações a fazer, tá? Esse teste RT-PCR, ele é um teste muito utilizado para constatação mesmo, está ou não está infectado pelo vírus. Normalmente, eles dão 72 horas para te dar o resultado, mas existem laboratórios, né, que conseguem te dar o resultado no mesmo dia. Existe, sim, a possibilidade de você obter o resultado no mesmo dia, principalmente para quem vai fazer viagens internacionais e no país de destino é exigido que você leve o seu teste de PCR com você, com um resultado de menos de 72 horas, né, então você embarca com o seu resultado já feito. Existem alguns aeroportos pelo mundo, aqui no caso eu, Rio de Janeiro, né, o Galeão não faz, pelo menos hoje, né, na data da gravação desse vídeo, eu liguei para lá, lá eles não fazem. Alguns aeroportos pelo mundo fazem na hora o teste RT-PCR, eu não sei como é que é feito, e eu não sei como é que é essa brevidade de resultado. Aqui no Rio, pelo menos, eles pedem 72 horas e tem um laboratório, vocês podem fazer a pesquisa, mas existe um laboratório lá em São Conrado que entrega no mesmo dia. você faz pela manhã e pega o resultado à tarde pelo seu telefone, você recebe o seu resultado. Qual o grau de confiança? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, esse é o exame considerado positivo, ou seja, é o que realmente diz a você se você está ou não está infectado. O RT-PCR é o exame que realmente prova se você está ou não está infectado. E para que serve? Esse procedimento laboratorial verifica a presença de material genético do novo coronavírus, confirmando que a pessoa está com Covid-19, como eu já falei. Vamos lá, o teste de biologia molecular RT-PCR é um outro slide, né, apenas explicando quando ele é feito, isso aí é bacana, porque você deve fazer esse RT-PCR quando você está na primeira semana, ou seja, tem que detectar logo. Então, sentiu os sintomas, né, procura um laboratório e faz o teu RT-PCR. Alguns planos de saúde cobrem, mas tem que ter indicação médica. E aí, onde é que ele é feito? Unidades hospitalares, através de coleta das secretões do fundo do nariz, né, como eu já tinha explicado pelo primeiro slide, já tinha explicado a vocês. As principais limitações, né, quando realizado muito precocemente, após contato suspeito, a amostra coletada após o desaparecimento do vírus, mais de três semanas da doença. Ou seja, se você, ah, tive contato ontem com uma pessoa que está infectada, ou no dia seguinte, pode não aparecer. E o recomendado é na primeira, durante a primeira semana, né, você fazia. Então, é isso. Esse teste RT-PCR seria o teste de precisão. Tá bom, gente? Esse seria, então, o vídeo que eu estou mostrando para vocês. E mais dúvidas, lógico, procure o seu médico, se eu quis passar para vocês aqui, foi a minha experiência. O que aconteceu comigo quando eu busquei a unidade de saúde para fazer os dois testes. Eu fiz os dois no mesmo dia. O meu, graças a Deus, deu negativo. O que eu fiz, o do sangue, o de sangue, né, esse aí você sabe, 15 minutos depois, o meu deu negativo, negativo. E o meu resultado do RT-PCR, o material foi colhido em três dias, provavelmente hoje, né, eu estou gravando quinta, quando eu fiz o exame, quinta, eu estou colocando esse vídeo no ar sexta-feira, ou seja, provavelmente eu vou ter esse resultado segunda, terça-feira, eu vou ter esse resultado do RT-PCR. Tá bom, pessoal? Espero ter sido claro aí, um vídeo bacana. Um grande abraço. E aí, agora, eu me despeço de vocês com o fechamento aí do vídeo. Abraço. E então, curtiram o vídeo? Será que eu consegui, pelo menos, colocar vocês assim, com uma ideia do que é o teste para o Covid-19? Tomara que sim. Lembrando sempre, procure seu médico, tire suas dúvidas, cuide da sua saúde, se proteja, use máscara, siga as recomendações aí da OMS, dos nossos governantes, ou seja, cumpram as regras para não terem nenhum problema com a saúde de vocês. Tá bom? Valeu, gente. Voltando para a música, um, dois, três. Fui. Abraço.